Olá a todos, então, a última opção de, o último vídeo de desenho, neste caso é só um pormenor, fizemos os básicos HOV, HO e U, e agora vou fazer um V, vou abrir os três ao mesmo tempo, neste caso vou utilizar H, utilizo o controle, o comando de Macintosh, e o V, faço o Enter, ou duplo clico para abrir, eu vou utilizar novamente a minha medida de 500, do H, posso utilizar o vaso H, vou-vos só mostrar uma última opção que é porreira, que é o que se faz hoje em dia a nível de desenho vetorial, portanto, sempre tendo o mesmo cuidado, abro o caráter, faço duplo clique na slot que pretendo editar, portanto, estou a ver cá em baixo a medida do caráter, o número do caráter, as linhas de medidas, portanto, a baseline, a shade bearing, o cap height, e garantindo que estou aqui, então, vou começar a desenhar com a minha pen tool, o meu desenho devia ser counterclockwise, portanto, vou garantir que estou a trabalhar assim, assim, depois vou, eu depois confirmo as medidas no fim, reparem, reparem, eu podia fazer duas barras, mas vou-vos mostrar uma técnica, que é a técnica mais recente, de fazer desenhos, eu vou fazer um desenho, com o que se chama um loop corner, e vou esperar que o FontLab entenda isto, porque é que eu estou a desenhar isto com um loop corner? e ele entendeu, o loop corner vai-me permitir, isto é uma técnica nova de software, o Glyphs e o FontLab permitem fazer este tipo de desenho, aparentemente este desenho não seria um desenho legal, mas hoje em dia, nós podemos efetivamente fazer isso, isto permite-nos calibrar curvas, ou medidas, imagina, eu posso calibrar esta medida toda, chegar o desenho do caráter todo mais para a esquerda, ou mais para a direita, sem efetar a forma da outra diagonal, e isto é um life saver, quando nós estamos a trabalhar em desenhos de caráteres complexos, que têm traps, ou que têm juntas, e que são complicados a gerir, portanto, eu seleciono o caráter inteiro, 530, o outro caráter era 520, não era? Já não me lembro, o O, portanto, aqui, 530, 540, parece-me uma boa medida para um V, e agora o que eu vou confirmar é a medida dos traços, nós já sabemos das kilowatras que este traço tem que ser ligeiramente mais largo, portanto, se isto era 90, eu vou utilizar para aí, uns 95, 100, cá em baixo, a tentação vai ser fazer também 100 de medida, seria fazer um caráter simétrico, mas nós sabemos que ele é compensado óticamente, por isso é que eu faço este loop corner, e este aqui, provavelmente, vai ser 90, 85, 70, 80, ok, vamos utilizar 80 de medida, ok, e já fico mais contente com este tipo de desenho. O nosso loop corner, nós abrindo isto, agora posso puxá-lo para dentro, e posso calibrar também a compensação ótica que faço, por isso simplesmente mexendo nestes pontos, e tornando o desenho mais compensado, menos compensado. Portanto, nós estamos a desenhar assim, no final, agora é capaz de ter sido um pouco demais, no final, se vocês gostarem da forma, ficam com forma, eu acho mais ou menos interessante, acho que está um bocadinho exagerada esta compensação, ok, acho que esta junta está um bocadinho exagerada, mas não acho desinteressante os dois caracteres lado a lado. Desculpem lá, um, dois, tá. E vocês dizem, ah, no final, o loop corner existe ou não existe? Isto é uma opção vossa, vocês podem desenhar com os pontos, só os pontos mínimos, ou manter o loop corner, e no final fazer remove overlap, selecionam o contorno, já conhecem esta opção, fazem remove overlap, e ele elimina o corner. Reparem que a vantagem óbvia é que, se vocês quiserem afetar uma haste sem afetar a outra, sem o loop corner não é muito fácil, com o loop corner é mais fácil, portanto, se vocês se arrependerem, em qualquer momento vocês podem chegar ao nó, e com o botão direito, carregar aqui, e fazer node, e fazer loop corner. E ele automaticamente vai prolongar um bocadinho o vetor, e vai-vos transformar isto num loop corner, para vocês poderem manipular um sem estragar o outro, ok? E isto é a vantagem do loop corner.